Mas existiu Thales antes de conhecer a Jesus? Se existiu, quem era ele? Como vivia? Garoto de... Programa? Desculpa. Esse camarada... Desculpa, foi impulso. Garoto de... Pessoal, desculpa aí, tá? Esse camarada aqui, daí a gente vai... Eu cheguei a ficar vivendo. Não, vamos lá. Não, pastor, garante pra gravar não. Bom, um garoto de 15 anos de idade, né? Que morou 16 anos lá em Leos, em Leos, Bahia. E com 15 anos de idade, pastor, eu... eu me empolguei, me inspirei no funk. No funk? Você era funkeiro? Me inspirei no funk. Funk das antigas? Acredite, me inspirei no funk do Rio. Furacão 2000, 93, 94, num auge do Furacão 2000. Aquela Verônica Costa. E não é da minha época, não. Rômulo Costa, que é... Eles são separados hoje. Eu conheci ainda o MC Massinho, mas dessa época... É dessa época. Massinho, o finado, né? Finado, Massinho, ele veio dessa... dessa pleita de MCs, né? Que foi gerado ali na Furacão 2000. O MC Krell veio depois, né? Ah, isso aí é bem depois. Ih! O MC Krell veio depois da bandalização mesmo, e da erotização do funk. Hoje existia antes. Essa época de 93, pastor, 93, mais ou menos, eu tô falando ali da época do Planeta Xuxa. Eu tô falando ali da... Por que Planeta Xuxa? Porque Xuxa foi uma das que ajudaram muito o funk, né? Eu nasci em 91, por isso eu não lembro muito. Eu era bem criança na época, né? Então, velho, aqui sou eu mesmo. É, não, isso é perceptível. Então, pastor, tinha um Planeta Xuxa, e Verônica Costa, da Furacão 2000, se eu não me falho a memória, passava na Band a Furacão 2000. Se não me falho a memória, passava na Band. Era o acesso que a gente tinha na época. A gente tinha internet, né? Então, os funkeiros que não eram do Rio de Janeiro, que não tinham acesso aos funks atualizados ali nos bailes da Furacão 2000, ou era por acesso de fintas que o pessoal viajava pro Rio e trazia pra Bahia, ou então através da Band. Então, a Xuxa e a Verônica Costa, elas foram precursoras do funk. Aquelas que deram oportunidades ao funk ganhar mídia no Brasil. Porque naquela época, o funk, pastor, sem nenhum tipo de racismo, a gente tem que ter cuidado para falar, mas o funk naquela época era tido com um ritmo de ladrão, bandido, bandido, e negro favelado. Preto favelado. Preto favelado. É. Então, assim, através da Verônica Costa, Romulo Costa, Furacão 2000, e através de Xuxa, o funk ganhou o seu espaço na música no Brasil inteiro. E daí que vem surgindo esses MCs, tipo Rap Brasil 1, Rap Brasil 2, Rap Brasil 3, que é do tempo do DJ Malboro, não sei se você já ouviu falar, DJ Malboro. Sim. Aí vem Cidinho e Doca com o Rap da Felicidade. Não Cidinho e Doca, não. Ah, sim, sim, sim. Claudinho Buchecha, né? Claudinho Buchecha, e vem aquele que morreu também, o Mr. Catra. O Catra. O Catra já fazia mais funk para facções, essas coisas, não? Na verdade, ele tinha um funk, ele cantou muito funk consciente, mas esse lado de funk proibido, chamado funk proibidão, é porque os caras, assim, são de comunidade. E são cria dali. Então, eles acabam, acabavam na época, fazendo esse outro lado do funk, funk proibidão, que não era divulgado nas mídias, mas eram gravados ao vivo em fitas, e só os funkeiros raiz é que tinham acesso a esses funk, chamado funk proibidão. Ficava algo mais interno. Mas o Catra, ele não, o finado Catra, ele não se resume só ao funk proibido. Ele se destacou através do funk consciente. Sim. Que é aquele funk que fala, inclusive falava muito sobre Cristo, viu? É aquela pegada mais rap também, né? Hip hop, né? Exato. Que fala sobre acontecimentos, histórias reais do dia a dia. Porque o funk, antigamente, era ritmo e poesia, e falava-se de coisas do cotidiano. Fazia reivindicações do governo, tudo mesmo. Naquela época, tinha os baile funk de corredor, chamado Lado A, Lado B. Então, esses MCs dessa vertente de poesia, faziam composições de funk pedindo paz no bairro. Protestos, eles abordavam muito sobre o preconceito racial, né? Muito, muito, muito. E tinha o outro lado do funk também, que era esse lado do funk, foi inconsciente, mas tinha o lado do funk e melody. Aí você vai ter aí o Suel e Amaro, aí você vai ter, inclusive até aquele, o, aquele Melvi. O Melvi, o Pastor Melvi. Ele era cantor de funk, eu esqueci o nome, agora a real dele. Seria o funk mais romântico? Teco e Buzunga. Ele fazia dupla com um cara chamado, chamado Teco, parece que ele era o Buzunga. Era Teco e Buzunga. Seria o funk mais romântico, é o melody. O funk e melody. Que aí vem o, que até hoje, todos os funkeiros que estão me ouvindo aqui agora, se tiver alguém me ouvindo, vai tirar o chapéu para o cara que já partiu para a eternidade já, que é o Massinho, que é considerado como o príncipe do funk, do funk melody, né? Que aí vem ali o rap do solitário, o rap da princesa, né? Quero Você, Garota Nota 100, né? Glamurosa, e... E o senhor é dessa época? Eu sou dessa época. Aí cantou também, cantou mesmo de funk? Na realidade, eu comecei a cantar o funk em Lheus, né? Já desde Lheus ali, através dos comícios, em shows em escola, interbairros e tal. Eu tinha um grupo chamado Anjos do Rap. Eu lembro até o nome dos camaradas até hoje, ó. Jonas, André, Fabrício e eu. Só eram quatro MCs e tinha um dançarino chamado Valdir, que era dançarino. E a gente fazia ali aquelas apresentações na época. Mas, assim, a gente sofreu muito. Fazei cinco anos cantando ali dentro de Lheus e depois eu tive que mudar para Porto Seguro, porque meu pai foi transferido da Companhia Elétrica da Bahia Coelba. Ele trabalhava na Coelba de Lheus para Porto Seguro e eu fui para Porto Seguro. E lá em Porto Seguro a primeira coisa que eu fiz, pastor, eu era tão louco pelo funk, pessoal, que a primeira coisa que eu fiz foi procurar onde é que tem aqui um baile. Aí disseram assim, ah, lá na Praça São Sebastião tem um baile chamado Domingão Nativo, que era um cara chamado Machado. Quem tiver me ouvindo ele vai se identificar. Era todo domingo tinha esse Domingão Nativo e ali os MCs de Porto Seguro se apresentavam. E eu tinha um MC que era de Lheus que estava morando lá, chamado Foguinho. Inclusive, já até partiu também para a eternidade. enverdeu para o mundo ruim, né, do crime e acabou perdendo a vida por causa das suas próprias escolhas. Sim, mas até onde o senhor chegou no funk, no Mudão? Aí, quando eu chego em Porto Seguro, eu criei um outro grupo de funk chamado Recrutas do Funk. Inclusive, eu tenho até no YouTube gravado até hoje que o meu parceiro Mazinho, que tinham três, era eu, Bel e Mazinho e mais alguns dançarinos. Mas o que se destacava mesmo era eu, Bel e Mazinho que fazia voz. Eram três MCs nesse grupo chamado Recrutas do Funk. E quando eu cheguei em Porto Seguro, então a gente começou a ganhar espaço. Eu fui correndo atrás, eu corri muito atrás, pastor. Corri muito atrás do funk. Era meu sonho ir para Furacão 2000. Eu queria ser um cantor famoso de funk da Furacão 2000. E aí eu corri atrás. Era rádio, a gente fechava os shows. Aí tinha três favelas que seguia a gente, que era o Campinho, Santa Catarina e o pessoal lá do Dendê também seguia a gente. E a gente cantou naquela região inteira de Porto Seguro. O Destoque, Cabralha, a gente cantou Castelo Show Baenão, Espaço Show Baenão, Maluco, Antigo Maluco Beleza, Casa Azul. A gente cantou na Ilha dos Aquários, fazia participação Tô à Toa, Cabana Tô à Toa, Achemoá, o tempo do MC Pelé, da Xero. Xero. É, você lembra disso. Então, aí começamos a destacar. E nesse destaque, a gente passou na Rede Bahia lá, na Rede TV Bahia, no jornal da Rede TV Bahia e fizemos algumas participações. Por exemplo, eu fiz participação, talvez se o MC Mascote ouvisse aqui, ele vai dizer que é mentira porque talvez ele não lembre. Mas no Baile do Rio Branco, acho que em 2002, ele foi cantar lá no Baile do Rio Branco, e uma galera lá de Porto Seguro, acho que ele vai lembrar disso, antes dele, a gente cantou um funk lá, né? E não tivemos muito êxito não, viu, pastor? Porque lá era baile de corredor pesado e a gente cantou funk consciente, né? E a galera não teve, não expôs nenhum tipo de reação. Mas quando o Mascote entrou, meu irmão, não vou nem cantar para o povo me escandalizar. Cadê o isqueiro? Demorou formar o bonde? Você já pegou a rima aí. Luzmar. É, irmão. Pastorzão, mas fiz participação com o Mr. Catra também, lá no Castelo Show Baianão, e fiz participação com o bonde do Tigrão, que é mais recente, que já vem daquele estilo lá, bonde do vinho, aí vem bonde do Tigrão, que era aquele estilo de funk, de passinho, de dancinha, que não tinha tiktok, mas já tinha aquele estilo lá, que eles vêm com aquele hit que pegou no Brasil todo, eu vou passar a serona na mão. A gente cantou com eles no baile do, na ilha dos aquários. E aí até tem um jargão meu que eu uso, eu ganho muita, você dá risada aí, mas eu ganho muita alma através desse jargão. É tipo, antigamente e tal, eu cantava, eu vou passar a serona na mão e agora eu passo fogo no cão, fogo no cão, e o fogo pega mesmo, pastor. E quando a gente faz o apelo vem muita alma para Jesus. Mas eu não cantei num grupo Bonde do Tigrão, eu fiz participação num show do Bonde do Tigrão, que está em atividade até hoje. Mas até onde o senhor chegou e como é que foi o seu encontro com Jesus? Então, o mundo sem Deus é trágico, não é, pastor? João capítulo 15, versículo 5, diz, sem mim, nada podereis fazer. A vida do homem sem Deus é como o cantor, me parece que o Zé de Paula, é uma folha seca, uma folha seca, ou foi Jair Pires? Jair Pires. É uma folha seca, caída, lançada ao chão. Então, assim, busquei tudo isso, mas esqueci de buscar o principal, que foi Deus. E a música, a música abre muitas brechas. No mundo espiritual, né? No mundo espiritual, abre muitas brechas, muitas, mas muitas brechas. E numa dessas situações aí, eu acabei me envolvendo com outra mulher, né? Tu já era casado, então? Na verdade, essa esposa que eu estou hoje, eu sou casado com ela desde, desde 97 para 98. Ah, então, antes da sua conversão, o senhor já era casado com ela. Eu já era casado com o Vívia. Aí, nesse contexto, que foi se afundando nesse mundo da música. da música, aí, infelizmente, não me envolvi com droga, graças a Deus. Não era beberrão, tomava dois copinhos de cerveja e já estava igual um pouco assim. Mas, me envolvi com mulher, né? Me envolvi com mulher. E aí, saí de casa. Saí de casa, larguei Vívia e fui morar com essa mulher, né? Que, na verdade, foi uma terceira pessoa, né? Que entrou no nosso casamento aí para destruir mesmo, né? Coitada, na verdade, a moça não teve nem pena, era também uma, era uma vítima do espírito maligno que estava usando. E o senhor também não tinha o conhecimento da verdade? Eu não tinha conhecimento, eu não era evangélico. Eu conhecia aquele mundo do funk, né? O mundo de vaidade, o mundo descompromissado de qualquer, de qualquer coisa que se diz respeito a Deus, a sua palavra. Eu não sabia quem era Deus, não sabia que existia céu, inferno, não sabia de nada disso. Então, assim, Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, né? Como está escrito em Atos capítulo 17, e versículo 30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Contanto, quando vem a verdade, Deus quer que a gente se arrependa.